Eu cumprimento a igreja capaz do Senhor, amém? Irmãos, assim, é tremendo o que Deus colocou no meu coração. Eu não sou pregadora, eu sou uma serva do Senhor. Mas eu estava aqui e Deus começou a ministrar no meu coração. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui tem um coração verdadeiramente sarado? Porque foi essa pergunta que Deus me fez. Quantos aqui hoje, que entraram dentro desta igreja, que está com o coração verdadeiramente curado? Ou ele está só com uma ferida? Ele só deu aquela cicatrizada, mas se o diabo tocar lá, vai sangrar de novo. Irmãos, o diabo não está aqui para brincar. Ele veio para roubar, matar e destruir. E eu sou testemunho vivo disso. E durante essa semana, sábado passado, eu passei por uma luta durante o dia todo. E eu queria entender o porquê que eu passei por aquela luta. E hoje aqui, sentada nesse banco, trabalhando. Deus me falou o porquê que eu passei naquela luta. Porque os nossos corações não estão verdadeiramente curados. E se vocês permaneceram aqui, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Porque Deus me faz entender que todos nós, que estamos aqui, inclusive eu, fomos machucados. E nós liberamos o verdadeiro perdão. E se você não liberou o verdadeiro perdão, como você quer levar a palavra de Cristo? Como você quer pregar, para que sejam perdoados, para que libere perdão. Se você mesmo não perdoou, você simplesmente virou as costas, virou a página. Mas a palavra de Deus não é isso. Vai e tenha conserto. Então, o que Deus permitiu, porque não cai uma folha de uma árvore, se não for com a permissão de Deus. Se Deus não permitiu esse pastor chegar até aqui, foi com a permissão de Deus. Porque Ele tem o Seu verdadeiro propósito. Sábado passado, eu comecei a passar por lutas e lutas e lutas no meu matrimônio. E eu comecei a ministrar a Deus. Por quê? Por quê? Passei o dia todo atribulada. Chegou a noite e eu fui para a minha igreja. Eu congrego no Sal da Terra Centro. Chegando na minha igreja, eu fiquei com o coração tão chateado. E apareceu cinco casais. Um atrás do outro, para vir se aconselhar e perguntar dificuldades que eles estavam vivendo. E eu comecei a questionar com Deus. Deus, 23 anos de casada, logo hoje essas pessoas vêm conversar comigo? Amigo, eu estou sofrendo. Eu estou passando por uma dificuldade no meu matrimônio. E aí eu estava já indo para casa. O meu gerro e minha filha estavam no mesmo carro comigo. Falou, a mãe dele liga. Chorando, desesperada. História de tentativas de suicídio. E Deus falou, para o carro. Eu parei o carro. Vai lá na casa dela agora. Já era 11 horas da noite. Eu não estava bem com o meu esposo. Falei, Deus, o Giovanni vai me matar se eu for lá. Liguei o carro. Deus falou, muda o seu percurso. Vai lá agora. Mas, irmãos, o mais tremendo foi eu obedecer a Deus. Virei o carro. Fui na Sejismundo Pereira, no final, em Santa Mônica. Só que quando eu estava passando, fui assim com o coração irado. Falando para minha filha e para o meu gerro. Eu estou cansada dessa peleja. São 11 anos orando. São 11 anos pelejando. Eu já preguei de Jesus para sua mãe. Falando para o meu gerro. Eu já fui lá. Eu já preguei. Falei que quando ela reatasse o matrimônio, ela tinha que procurar uma igreja. Eu estou cansada de lutar pelos outros. Eu estou cansada de pelejar pela sua vida, Luan. De pelejar pela sua vida, Giovanna. Eu já ensinei. Vocês têm que aprender. O capeta, ele não veio para brincar. O lugar dele é no inferno. E nós temos toda a autoridade de mandar ele para lá. Irmãos, na mesma hora, Deus falou comigo. Repreende a fúria do inimigo sobre esse carro. Pede a cobertura dos meus anjos. E eu falo que se eu não estivesse sozinha dentro daquele carro, ninguém acreditaria o que Deus fez na minha vida naquele momento. E por que eu estou contando esse testemunho? Não é para me exaltar, não. Porque eu sou uma crente de merda. Quem somos nós? Com os corações cheios de mágoas. Com o coração cheio de, sei lá o quê. Querendo aparecer. Mas não para Jesus. Querendo aparecer no YouTube. Querendo aparecer em Facebook. Querendo aparecer para o homem. Mas nós temos que aparecer. É para Cristo. Porque na palavra dele fala que os humildes serão exaltados. Eu não quero vestes bonitas aqui na terra. Eu quero é que quando Deus me levar eu estar de vestes limpas. Purificadas por Ele. E quando Deus falava comigo. Repreende a fúria do demônio sobre esse carro. Eu coloquei a minha mão. E comecei. Falei, Senhor. Coloca os teus anjos na frente. Coloca os teus anjos atrás desse carro. Porque se foi o Senhor. Que está falando comigo. E vai me levar naquele lugar. Eu vou chegar em casa. O meu esposo vai estar amoroso comigo. O Senhor não vai deixar nada acontecer. E na mesma hora que eu falei isso. A minha filha e o meu gerro começaram a rir. A outra estava no banco da frente. Falou para mim assim. Eu quero ir no banheiro. Anda rápido. Veio uma BMW preta. O meu gerro viu a placa preta. Não tinha ninguém a não ser Satanás dentro daquele carro. Eu estava na esquerda. A 80 por hora. Ele jogou com tudo na minha frente e freou. Quando ele freou aquele carro. As rodas do meu carro. Ela saia fumaça. Mas eu não consegui frear. Naquele momento foram os anjos que freou aquele carro. E quando eu cheguei naquele lugar. O Senhor que estava no carro do lado. A BMW virou a minha direita. Os carros que estavam ao meu redor. Parou. Moça. Bateu. A gente viu. Eu fiquei sem reação. O carro virou a esquerda. E simplesmente desapareceu. Desapareceu. Todas aquelas pessoas que estavam ali comigo. Viram o carro desaparecer. Mas isso é para a honra e glória do Senhor. Mas naquele momento foi pela misericórdia de Deus. Porque o meu coração estava irado. O meu coração estava entristecido. E Deus manda te falar que coração irado. Coração machucado. O Espírito Santo não habita não, meu irmão. Porque cada um de nós aqui temos promessa. Ninguém aqui está para brincar de ser crente. Para de brincar de ser crente. Nós somos um exército escolhido. E se nós somos um exército escolhido. Nós somos um exército sarados. E a partir daquele momento. Nós caminhamos para aquela casa. Chegando lá. Deus fez a obra. No outro dia o casal reatou. Falaram que amanhã vai na igreja. E vai aceitar Jesus. E Deus vem ministrando. Deus vem ministrando. Tinha um profeta aqui em cima. Deus falou comigo. Ele é o único que está com o coração sarado dentro desta igreja. Irmãos, é forte. Ou seja, nem o meu próprio coração está sarado. Porque aquele jovem era o único. E eu creio na voz do meu Senhor. Porque Ele não é Deus para mentir. E o diabo nos colocou à prova desde o início. Desde o momento que nós saímos de casa. O diabo nos colocou à prova. E quantos aqui hoje o diabo não pôs à prova? Eu peço perdão para os irmãos. Se eu me exaltei. Se eu ofendi alguém. Mas tudo que está saindo foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração, irmão. E não foi só para a sua vida. Foi para a minha vida. Deus me faz entender que cada um que permaneceu tem um chamado. Mas também tem uma ferida que tem que ser curada. Todos os que estão aqui. Deus me mostra. Já passou por mais de um ministério. Foram feridos. Deus me mostra que você está desanimada. Porque foi ferida pelo homem. Mas olha o Espírito Santo aí te curando agora. Levanta a sua mão. O diabo, ele tentou te parar. Ele tentou distorcer a palavra do Senhor sobre a sua vida. Mas o Espírito Santo essa noite vai te visitar. Deus me mostra que o seu coração tem desejo de mudança. Oh, aleluias. Mas o pecado ainda prevalece. E se o pecado prevalece é porque a ferida ainda está aberta. Mas Jesus lá naquela cruz do Calvário. Com as duas mãos furadas. Pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele ganhou um ladrão. O primeiro, a primeira alma a entrar no reino dos céus. Foi um ladrão. E Deus manda falar. Quem somos nós para julgar? Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para os lados. Segue a minha cruz. Essa é a palavra da parte do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Amém.